A nossa equipe está lá no Rio Grande do Norte, um dos berços da criação de ovinos e caprinos no país. E hoje vamos mostrar um criador que apostou na raça Santa Inês e vem colhendo excelentes resultados, investindo no rebanho comercial e também de elite. Confira a matéria. A fazenda Santo Antônio, no povoado de Rebanho Mendes, no município de Mipibu, no estado do Rio Grande do Norte, investe em dois segmentos da ovinocultura. De um lado, o rebanho de elite, representado pelo afixo Brumage. O plantel é formado por animais de alto padrão genético. O rebanho comercial vem somar valor à seleção da fazenda. As ovelhas Santa Inês criadas a campo são vendidas para o abate após 120 dias do nascimento. A média é de 32 a 33 quilos de peso vivo. Nós estamos aqui hoje com o criador Antônio Teófilo de Andrade, também conhecido como professor Toinho, que tem uma longa trajetória de envolvimento com a pecuária. Professor, conta para nós qual é essa relação do senhor com a criação hoje de ovinos e também com a educação. Eu nasci no sertão, podendo dizer que nasci dentro da fazenda do meu pai, há algumas décadas atrás. E sempre tive uma grande ligação com a terra. É tanto que, inclusive, cheguei a estudar em colégio agrícola, ensinei em colégio agrícola. Então, eu sou apaixonado pela pecuária. Devido a ser apaixonado pela pecuária, eu sempre pensei em criar. É tanto que, há alguns anos atrás, comecei a criação da raça parto suíço leiteiro, onde cheguei a me destacar no estado e no nordeste como um todo, durante muitos anos. E, posteriormente, eu comecei a criar, a partir do ano passado, ovinos, onde eu escolhi a raça exatamente santo-indês. E, nessa criação da raça santo-indês, estou altamente satisfeito. Diga-se de passagem, estou criando tanto na parte da alta genética, como também na parte comercial, para a produção final de carne. Professor, ao iniciar a criação, se obedeceu um planejamento. Olha, esse planejamento foi feito por André Sori, o engenheiro agrônomo, onde, muito conceituado no país inteiro, e nós estamos seguindo à risca o planejamento. E eu estou vendo que esse planejamento vai nos dar resultado muito breve, porque nós estamos ainda em fase final de implantação. Só para se ter uma ideia, nesse projeto, nós acabamos de plantar 10 hectares de capim-tifton, para exatamente servir de pisoteio para animais de alta genética e também para a produção de feno, exatamente para os animais da própria fazenda. A fazenda Santo Antônio é formada por 80 hectares de terra. A propriedade é dividida em setores, projetados para garantir o bom desenvolvimento, tanto do rebanho de elite, quanto comercial. Olha, veja bem o seguinte, os animais de elite, que podemos assim dizer, de alta genética, eles têm um pastejo rotacionado no período matutino, em piquetes de capim-tifton, e a partir de uma ou duas horas da tarde, no caso, eles vêm para as baias, onde eles passam exatamente a ter uma ração concentrada. Já os animais de campo têm também um pastejo rotacionado, onde esses animais de campo nesse pastejo rotacionado é praticamente só o capim nesse pastejo, juntamente com sal mineral. São 45 hectares de pastejo rotacionado, 50 piquetes de 1,2 hectares, com capacidade para 600 animais cada um. Para garantir a produtividade do rebanho durante a estiagem, a fazenda produz silagem à base de capim e sorbo, utilizada na complementação alimentar. Nós temos uma escola, o Complexo Educacional Contemporâneo, onde nossos alunos, anualmente, eles vêm aqui, algumas séries também, eles vêm fazer uma visita às instalações, ver os animais, ver como se procede, tem uma aulazinha de campo, eles passeiam até mesmo de trator, de charrete, puxado por carneiro e tudo mais.